Se lembram o que a minha mãe sempre diz sobre o meu pai? Que foi só um namoro e que ele foi embora antes dela descobrir que estava grávida? Casamento é sempre motivo de emoção. Eu convidei meu pai para o meu casamento. Isso promete. Oi, posso ajudá-los? Claro, viemos para o casamento. Estava esperando a gente? Meu Deus, sim!